Uma menina eu sou, eu faço tudo o que eu sei Era quase tradução, ela me tratava com o rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Sem a bola dela, eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou, eu esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou, eu não quis me separar Ela também tava pertinho, por isso chegava ele também Eu me agarrava a ela, porque eu não tinha mais